Fala galera do canal CakePlay, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a Gamers Club, mais especificamente se é possível cheitar lá dentro. Muita gente acredita que não é possível e eu quero desmentir isso agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Galera, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta e domingo tem vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer e me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo o que rola no canal. Vou deixar o link delas no comentário fixado desse vídeo. Também queria agradecer ao meu thumbmaker branco que está fazendo as minhas thumbs agora para o canal. Se você é novo no YouTube ou está aqui há algum tempo e precisa de um cara bom para fazer as suas thumbs, basta entrar em contrato com ele. Vou pôr a Steam dele no comentário fixado desse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo porque alguns dias atrás teve um stream do Gaules onde ele estava narrando um jogo e no outro time tinha um cara chamado Duck da equipe Chorou da Kit e todo mundo estava vendo que o maluco estava estranho, muito estranho. Atirando por Smoke, Noção dos Deuses e até fiz um comentário no Twitter sobre isso. Porém muita gente, principalmente quem começou agora no jogo, tem essa noção de que chitar na GC é impossível o que é difícil. Só que não é bem assim galera e também só para deixar claro antes de continuarmos com o vídeo, a GC em si não tem culpa e eu vou explicar o porquê. Como vocês já devem saber, sim, é possível chitar na GC e não é tão difícil como se pensa. Muitas pessoas acham que quem cria as batotas são amadores e que não ganham nada com isso, mas essa noção está longe de ser realidade. Galera, tem pessoas que vivem disso, tem sociedades de criadores de cheaters que tem como objetivo estar sempre atualizando e melhorando cada vez mais os cheaters para vender e lucrar. Então, o negócio é muito mais embaixo. Não é simplesmente um carinha criando uns aqui e outros ali, já existem negócios em cima disso e o mercado é gigantesco. Muitas pessoas se perguntam direto por que os cheaters não acabam e é exatamente por esse motivo. Para cada cheater que é pego, se criam outros para substituir. Para cada atualização de anti-cheater, se atualiza outros cheaters para burlarem esse anti-cheater. Infelizmente, é uma grande batalha que já é travada há décadas. Porém, antigamente era mais fácil, já que não se lucrava tanto. Hoje em dia você tem um público muito maior e como cheitar em si não é um crime na lei, dá para vender em qualquer lugar. Eu não vou vir aqui falar onde se compra e como se compra. Mas vai por mim, qualquer criança de 10 anos consegue facilmente achar e comprar na internet. O que me leva ao ponto da GC não ter culpa sobre os cheaters da plataforma. Como empresa, é muito difícil você acompanhar a criação desses cheaters. Não é fácil, galera. O máximo que a gente pode esperar das empresas igual a GC, Ezeia ou Faceit é que elas consigam melhorar a segurança do AC e evitar que qualquer cheater vagabundo funcione. Então é lógico que, vira e mexe, você pode encontrar alguém suspeito lá dentro. Por isso, vale muito a pena você denunciar a pessoa caso você ache ela suspeita. Para denunciar é super simples. Basta você ir no menu das partidas e logo após o término você poderá dar uma nota aos jogadores do servidor. Lá você consegue denunciar o suspeito por hacks. Lembrando também, galera, que a GC só dá ban se o cara realmente estiver usando cheater e se eles estiverem com provas concretas do uso, como fotos da tela do computador ou AC acusar o uso de algum programa no computador. Ninguém é banido da GC por ser suspeito de estar de hack. Isso nunca existiu. E nem sou eu que estou falando isso. Quem disse isso foi o próprio presidente da GC numa live do Gaules. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para algumas pessoas como funciona toda essa batalha de cheaters e anti-cheaters e por que é tão difícil assim aniquilar o problema. Enfim, galera, por esse vídeo é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta e quinta tem vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer. E me siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falooou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!